A gente falou de pessoas em situação de rua, Wilson, eu sempre gosto de tocar nesse assunto, principalmente porque o foco do canal é falar sobre o público masculino, pro público masculino, sobre o mundo masculino, e a gente sabe que pessoas em situação de rua, em sua grande maioria, são homens, homens são maiorias nos moradores de rua. Eu queria entender de você, Wilson, o que que faz, ou quais são os gatilhos pra uma pessoa acabar indo parar em situação de rua? Então, é disso que eu estava falando, é uma diversidade de histórias. Nós já encontramos na rua professores de inglês, nós já encontramos na rua dependente químico, quer dizer, que foi lá porque começou a usar droga, e aí foi piorando, foi indo, foi perdendo emprego, foi perdendo o respeito da família. Nós encontramos pessoas na rua que chegaram lá por decepções amorosas, que tinham uma vida absolutamente, aparentemente normal, e que depois de um mega toco, desiludiram, foram pra rua. Nós temos pessoas bem comum que tinham algum tipo de transtorno mental, e por isso iam pra rua. dentre eles tinham um, que eu não cheguei a conhecer, porque era de Belo Horizonte, inclusive, que era irmão de uma amiga minha, que é terapeuta, e ela já tinha feito ido pra lá várias vezes, tirado ele da rua, dado tudo, daqui a pouco ele voltava de novo. Ele tinha o que a gente chamava de esquizofrenia simples, um tipo de esquizofrenia, e que é aqueles tipos de andarilho, sabe, que vive sozinho, catando lixo, sem nada, sem ninguém, sem interesse por nada, tem esses, e gente, e tinham mulheres também. Eu me lembro de uma história forte que eu tive, porque a gente se dividia em grupos, de duplas, e a gente tinha os seus clientes, que eram pessoas que a gente visitava, e a gente ia pra levar conversa, dignidade. Se eles queriam, estavam com fome, a gente comprava um sanduíche, sentava com eles e comia com eles. E eu tinha uma cliente, que era a Dona Sueli, que ficava bem em frente à escola de direito ali do Lago São Francisco, sentada numa calçada e tal. E um dia, por uma questão lá de trabalho com empresas, eu fiquei, sei lá, viajando lá um tempo, e fiquei mais que uma semana sem aparecer. E aí, quando eu voltei, e a gente tinha uma técnica, que era assim, estava tudo pronto, inclusive, com alguns contatos com a prefeitura, que se a pessoa quisesse sair da rua, a gente tinha todo um aparato para tirá-la da rua. O problema é que eles não queriam, a grande maioria não queria, mesmo. Então, e a gente ficava esperando a demanda deles para poder descer. Aí, duas semanas eu estava assim lá, estava com a Dona Sueli, aí olhando, conversando com ela, ela pegou uma hora, fez, deu um suspiro, ela falou, é seu menino, é assim que ela me chamava. Ai, estou cansado dessa vida. Eu falei, opa, abriu uma brecha para sair da rua. E aí, era a hora da pergunta fatídica. Eu falei, opa, a senhora está cansada de ficar na rua? A senhora está precisando de alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa pela senhora? Ela olhou para mim, deu um sorriso e falou, claro que pode. Eu falei, o que eu posso fazer? É não faltar que faz duas semanas que o senhor não venha aqui. Era isso, era isso, era isso, era isso que ela queria, só isso, só isso. Então, são tantos universos, tantas demandas, tão poucas demandas, que para cada, não sei qual é a solução. O que a gente tinha era emprestar um pouco de dignidade, que era nem dar, porque não tem como dar dignidade para ninguém. Era estar junto ali com a pessoa. E quando ela tinha fome, a gente ia, comprava um sanduíche e comia junto com a pessoa ali. E era isso que a gente podia fazer. Claro, a gente teve um consultório dentário, bem na Praça Marechal, ali na Santa Cecília, e que tinha ambulatório, tinha dentista, tinha banho, tinha cabeleireiro, tinha uma série de outras coisas também. Mas era só o que a gente podia fazer. Isso não solucionava nada. era muito mais, e a gente sabia disso, era um trabalho de um grupo de pessoas que estavam ali usando, parece ruim isso, mas era verdade, usando a miséria humana para evoluir, para entender o que era o amor, o que era o outro. E tanto que a gente chegava na rua pedindo licença e saía agradecendo. E não tinha nada de bonitinho nisso, porque era verdade. pedindo licença mesmo, porque estava fazendo um trabalho pessoal, usando e trocando alguma coisa. E levava a arte para a rua, fazia umas coisas legais também. É meio doido isso do serviço comunitário, da solidariedade, porque tem um... existe um certo grau de egoísmo, ao mesmo tempo que é algo muito nobre. É o famoso, aquela crítica, quando falam, pô, se você quer ajudar, porque você é posta. Sabe, essa coisa do, pô, mas eu já estou ajudando. Está errado ajudar? É quase um conflito nosso, natural, né? É um outro envolvimento com drogas. Que são chamadas de dopamina. Existe uma experiência, também dessas que eu vi na internet. Não tenho a menor ideia se ela tem algum fundamento científico, mas como modelo, ela faz todo sentido. que é a história de que um cara que faz um gesto altruísta sem interesse, ele tem uma alta descarga de dopamina quando ele faz isso. O cara que recebe aquele gesto altruísta, tipo assim, vai, estou passando no McDonald's, num pedágio, pelo menos eu já fiz isso uma vez, passei num pedágio e paguei o pedágio do carro atrás. a troco só de criar uma endorfina, fiz uma coisa legal para o cara. Então, tipo isso. O cara que fez isso, ele tem uma dose de endorfina. Isso aconteceu comigo. Tive uma boa dose de endorfina. O cara, a moça do pedágio, achou aquilo muito interessante e teve também uma dose de endorfina. E o cara que recebeu, também uma dose de endorfina. Na proporção, a maior foi a minha, a segunda foi a do cara que recebeu a surpresa que não pagou o pedágio, deu uma buzina e depois deu um sinal de farol, tentou ir atrás para fazer obrigado. E a terceira foi a mulher. Então, é um gesto egoísta, mas que endorfinou mais dois. Por que não? Por que não? Se tudo isso é uma mentira, que a gente conte mentiras do bem. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Wilson Gonzaga. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, deixa um outro corte que você vai gostar e aproveita para se inscrever no canal. Valeu.